E boas pessoal, daqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, desta vez com o terceiro episódio de New Star Soccer. Ok, tenho que vos pedir desculpa porque eu tinha gravado um vídeo antes, só que o vídeo ficou um pouco lento, a dada altura o vídeo ficou mais lento do que a voz, por isso eu tive que gravar outro, mas eu vou explicar o que é que tem acontecido. Se eu for aqui aos jogos, nós jogámos duas vezes com o Braga B, ou seja, uma das vezes para a Cup R1 e a outra vez para a Liga Normal. Pronto, depois também jogámos com o Varzim e com o Viseu e exatamente com o mesmo resultado nós ganhámos. Ok, também eu comprei algumas destas bebidas que eu posso vos mostrar, posso gastar uma, apesar de termos ainda 90%. Isto, sim, isto aumenta-nos as nossas capacidades, ou seja, as nossas aptidões e se nós precisarmos também aumenta a relação com o treinador, adeptos, equipa, namorado e patestinadores. Ok, mas vamos passar o que interessa, que é para isso que vocês veem os vídeos, para ver os jogos. Pessoal, desta vez eu vou ter que fazer um vídeo mais pequeno, vou fazer apenas dois jogos, mas se calhar num próximo vídeo já consigo fazer três jogos, mas neste vai ter que ser mesmo dois, e peço-vos desculpa por causa disso, mas antes de já, deixem um like, subscrevam ao meu canal e partilhem com os vossos pais, tios, periquitos, primas, amigos, namoradas, tudo, 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 tudo. Ok, vamos passar então para o primeiro jogo, contra a União da Madeira. Ok, vamos capsear aqui para o lado. Eu não gosto nada de capseamentos, não sei porquê. Eu sei que faz falta no jogo e é uma coisa importante, só que eu não gosto de nada. Ok, vamos tentar marcar, será que conseguimos, e conseguimos, um zero, primeiro golo. Ok, será que eu tenho, já vou tentar mandar uma bujarba daqui. Oh, 31 metros e meio. Meu Deus, ok, estamos a ganhar 3 zero. Fogo. Ok, 3 zero, agora vamos, agora não vamos abusar também da sorte, não é? Vamos tentar passar aqui ao nosso colega e não conseguimos. Capsear, vamos tentar capsear aqui para o nosso colega. E conseguimos, 4 zero, muito bom. 4 zero. Ok. Conseguimos, outra vez, uma assistência, desta vez foi uma assistência. O nosso colega está fora do jogo, não está? Acho que sim. Então vamos tentar marcar. Pois, ele está fora do jogo. Eu queria tentar marcar, mas não conseguiu. Ok, final da primeira parte. Vamos ver uma bebida destas normais. Acho que não vale a pena estarmos a gastar aquelas. Ok, agora ainda não houve. Ok, primeira oportunidade para nós. Vamos avançar. Ok. Ok. Será que conseguimos? Conseguimos um passo, pelo menos. Mesmo que ele não tenha marcado, conseguimos o passo. E vou pegar na bola e... Ok, golo. 6 zero. Jesus. Ok, acabou o golo. Uma grande nossa prestação. Um novo golo com maior distância. Um golo brutal. Estamos quase a subir no nível de estrela. Se calhar no próximo jogo já conseguimos subir. E finalmente já estamos isolados no primeiro lugar. Ok. Mais um prémio estrela de jogo. Pedro Pires deixou os adeptos e os críticos cheios de entusiasmo. Muito depois do apito final numa disputa entre o Visele e a União da Madeira. Foi uma exibição individual espantosa. Ok. Isto é bom por um lado, mas é mau por outro. Porque estamos a ser vistos como individuais. E eu acho que na minha opinião também deviam nos ver também como uma ajuda para a equipa. Mas mesmo assim espetacular. Pronto, temos aqui 10 euros e eu vou gastar num telemóvel. Que eu agora, eu já tenho um telemóvel que eu estou a gravar com esse vídeo. Mas pronto. Estou a dizer no jogo. Gastar porque o nosso estilo de vida também nos ajuda a termos cada vez mais patrocinadores. E pronto, não digo cada vez mais namorados, mas pelo menos uma namorada. Pronto. Vamos ao que interessa. E vamos passar para... Ok. Foi conveniente. Ok. Ok. 25% de energia. Vamos ver se uma destas nossas vidas... Vamos aumentar aqui as nossas perícias. Ok. E vamos já partir para o segundo jogo. Contra o Portimão. Ok. Pires pode avançar. Vai avançar e passa por todos. Passo para quem? Vou passar para este meu colega daqui. Passo e ele falha. Também era um gol difícil de marcar. Ok. Estamos a perder. Isto não é nada bom. Tenho que marcar agora um gol. Isto está lá dentro. Primeiro. 1 a 1. Ok. Será... Será que o nosso colega agora vai conseguir... Ok. 2 a 1. Nada mal. Conseguimos. Aí. 2 a 2. Temos que marcar este. Este vai ser o nosso jogo, malta. Ok. 3 a 2. Este vai ser o nosso jogo. Neste jogo em que vamos brilhar. Ok. Não sei se... Não, vou ver mais uma. Assim ficarmos com tudo a 21. Ok. 3 a 3. Este jogo está a ser muito cunhido. Portimon está a ser lixado. Ok. 3 a 3. Este jogo. Ok. Vamos para... Acho que o nosso colega está fora de jogo. Por isso é melhor não passarmos aí um. Goal. 4 a 3. Eu pensei que ia falhar. Ok. 4 a 3. Vamos passar aqui ao nosso colega. Para também não estarmos sempre a tentar marcar. 5 a 3. Resolveu fácil. E agora vamos tentar marcar aqui. Ele está a cabalizar. Aperto eu guardo a ver. E mesmo assim falhamos. Mesmo assim falhamos. Espetacular. Agora que ele está a cabalizar assim. Vamos acertar. Querem ver? Afinal não. Afinal não. Afinal não sou assim tão bom para acertar sempre. Mas. Ok. 5 a 5. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? 5 a 5. O nosso colega tem que... Ai. 5 a 5. 6 a 5 estamos a perder. Não pode. 7 a 5. Não pode. Como é que isto é possível? Ok. Perdemos. Não faz mal. Recebemos nota 10. E subimos o nível de estrela na mesma. Perdemos. Mas pronto. Não faz mal. Acontece. Estamos na mesma. Isolados. A nossa primeira derrota. Ganhar 10 prêmios de estrela de jogo. Ok. Fiz. Neste momento ainda não há um rematador longo. Melhor do que o Pedro Pismo. Nos últimos jogos os seus golos de fora da grande área têm sido cruciais. Ok. Isto também é bom para demonstrar as nossas capacidades. Bem. Pessoal. Acho que vamos ficar por aqui. Neste vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever ao meu canal. E partilhar com os vossos amigos. Pais. Tios. Toda a gente que vocês conhecerem. Partilhem o canal para ajudar a crescer. Mais daqui um bocado eu vou postar outro vídeo. Apenas também com dois jogos. Mas não se preocupem que se eu tiver tempo. E depois ainda posto mais um vídeo. Mas por agora é tudo. E fui. 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 Fui.